O Assembleia em Foco está no ar, você acompanha agora as notícias desta quarta-feira, dia 15 de maio. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. O deputado Ziza Carvalho do PT solicitou a Anatel e a Operadora Vivo melhorias do serviço de telefonia móvel nos municípios de São Gonçalo do Gurgueia e Monte Alegre. O extremo sul do estado hoje está recebendo o maior empreendimento de energia fotovoltaica da América Latina, com a empresa Enel Grumpal, que está sendo instalada para entrar em operação lá no município de São Gonçalo do Gurgueia, agora em 2020, com a capacidade de geração de mais de 400 megawatts de energia. Só para se ter uma ideia, o Piauí todo consome pouco mais de 800 megawatts de energia. A metade de toda a geração de energia do Piauí vai ser produzida num município que está gerando empregos e que não tem um serviço de telefonia de qualidade. Você chega em Jibués, em Monte Alegre, em Barreiras do Piauí e em São Gonçalo, são cidades circunvizinhas, e você não consegue simplesmente completar uma ligação de telefone móvel, quanto mais um sinal de internet. A deputada Flora Isabel do PT apresentou o projeto de lei na Assembleia Legislativa que institui o sistema estadual de bibliotecas escolares. Esse projeto de lei foi gestado em parceria com a Associação dos Bibliotecários do Piauí, e ele determina que as bibliotecas do Piauí sejam coordenadas, gerenciadas por um bibliotecário, como forma de valorizar a profissão e como forma das bibliotecas serem organizadas para atingir o seu objetivo, que os alunos das escolas públicas estaduais têm acesso aos livros, à pesquisa, à internet, e isso nós queremos, através do projeto de lei, que o bibliotecário comande e coordene todas as bibliotecas do estado do Piauí, porque hoje muitas bibliotecas são gerenciadas por pessoas que não são da área, e esse é um grande pleito. Você acompanha agora as notícias direto do Parlamento Estadual. Advogados e demais representantes da classe jurídica participaram da sessão solene aqui no plenário da Assembleia, em homenagem aos advogados do Piauí. A sessão foi proposta pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temi Socles Filho, e pelo deputado estadual Henrique Pires, ambos do MDB. Estamos aqui hoje nesse ato simbólico, que revela o prestígio que a Ordem dos Advogados do Brasil tem perante a sociedade piauiense, e através dos representantes do povo, que são os deputados estaduais, estamos muito felizes por essa homenagem conferida à OAB do Piauí, pelos seus 87 anos. Nós nos sentimos lisonjeados, porque a história da democracia brasileira se confunde com a história da OAB. Então, em todos os momentos em que o Brasil precisou de uma posição forte, a OAB esteve presente. Então, hoje, mais do que tudo, a gente precisa desse fortalecimento da advocacia. A OAB tem que estar junto com essas instituições, então o poder legislativo, junto com a OAB, para que a gente possa fazer proposições para uma melhoria do nosso país. A OAB, ela, nacional, ela completa 89 anos e a do nosso Piauí, 87 desse ano. Os advogados e a Ordem são um dos sustentáculos da democracia, da liberdade, da garantia do direito, tanto para quem é rico, para quem é pobre, como o defensor público faz. A advocacia, para mim, como advogado, como deputado, ela tem feito muito bem ao Piauí. É uma homenagem à democracia e ao Estado democrático de direito. Ouça a nossa programação pelo celular através do aplicativo Rádios Net. Participe da nossa programação pelo nosso WhatsApp 998-56-9502. Acesse alep.pi.gov.br barra rádio e acompanhe a nossa programação 24 horas. Fique ligado na Rádio Assembleia FM 98.3, a Rádio da Cidadania Piauiense. O Assembleia em Foco está ficando por aqui, mas continue nossa programação, acompanhando essas e outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual na TV Assembleia, na Rádio Assembleia, na Frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco. O Legislativo do Piauí, em sintonia com você.